Salve Jesus, salve Nossa Mãe Santíssima. Todo espírito deve buscar crescer, deve buscar aprender, deve buscar melhorar. Não importa onde esteja este, aonde você está, é lugar que Deus preparou para vós absorver todo o conteúdo de entendimento, de amor, de força, de alegria, para que tu possa fazer aflorar em ti a energia sagrada de Deus. Quando se está na terra, mentalizando o lugar onde está, muitos acham que o lugar está errado, muitos ficam pulando de lugar em lugar, muitos ficam confusos por faltarem a este discernimento, de entenderem a casa onde estão, de entenderem a família onde estão, de entenderem o trabalho onde estão. Enquanto esses apenas trabalham aquilo que é material, sem trazer para junto deles o discernimento, o espírito vai passando anos e anos sem compreender o resultado do seu próprio esforço, nem qual foi aquilo que trouxe para sua vida por estar neste mesmo lugar. Algumas pessoas na terra, percebam, ficam decenas de anos do mesmo jeito, não querem a mudança, se sentem confortáveis lá, sentem que tudo que está à sua volta já foi alcançado. Mesmo que os outros vejam diferente, insistam para eles fazerem diferente, para que eles possam ampliar os seus conhecimentos, para que eles possam caminar mais, para que eles possam compartilhar de tudo aquilo que tem com aqueles que ainda não tem, estes resistentes, ainda não conseguem compreender que o universo é movimento, que o espírito só consegue crescer quando ele se movimenta, que a célula do corpo precisa do movimento para ela poder modificar-se e manter-se viva, enquanto ainda acha que tudo deve estar estático, a mente se torna estática, o medo se torna presente, e o espírito encarnado ou não, pouco a pouco vai perder na sua energia, gerando mais dificuldades que estarão com que ele mais à frente, seja obrigado pelas próprias condições a tomar uma atitude, a mudar uma forma, a mudar um caminho. Algumas pessoas ficam analisando como será que Deus faz tudo isto, como Deus coordena a terra, como Deus coordena a vida em todos os aspectos e formas que cá existem. Muitos ficam tentando indagar um Deus material, um Deus que pensa como este pensa. Mas Deus é uma energia perfeita. A energia perfeita não precisa de ficar dando ordens, não precisa de ficar mudando as coisas de forma incontrolada. A energia perfeita faz fluir todos os caminhos, dentro de todas as leis existentes do universo. Quando tu começas a encontrar esta energia, quando tu começas a trabalhar ela dentro da tua alma, tudo começa a fluir naturalmente. Tua vida começa a fluir naturalmente. Tus sentimentos começam a fluir naturalmente. Tua trabalho começa a fluir naturalmente. Tua vida, tua saúde, tudo começa a se equilibrar. Porque é a energia da perfeição. Não é a energia que o homem se coloca como um espírito apenas, controlador de tudo o que está cá. Mas uma energia que está muito acima da consciência humana. E que quando ela é canalizada para um ser na Terra, faz com que ele traga essa energia e comece a potencializar todas as formas de criação que ele detém. Dentro dos níveis de evolução, o espírito leva muito tempo até atingir a capacidade de cocriação com Deus. Ele passa várias esferas evolutivas. Algumas esferas menores, outras maiores. Esferas que vão fazer com que ele, primeiro, interagisse com o mundo à sua volta. Perceba o que fazem os animais, muitas vezes, sem ter o raciocínio que o espírito humano tem. Eles agem, eles interagem, eles transformam o que está à sua volta, seguindo quase todas as vezes a direção daqueles que os coordenam. Quando este começa a atingir um nível maior de capacidade, onde ele começa a expandir pequenas vontades dentro dele, onde ele começa a expandir primeiro os seus sentimentos, começa, então, um novo ciclo na vida desse ser, onde ele começa a ser preparado pela lei do sentimento, a despertar nele também a sua razão, deixando os instintos pouco a pouco de lado. Ele começa, então, a achar nas costas as maneiras más, como se diz, lógicas. Ele começa a questionar, ele começa a ter vontades, ele começa a decidir o que ele quer e o que ele não quer, começando primeiro com as ações básicas da vida, com as primeiras ações que fazem com que ele se alimente, com o que faz com que ele se proteja, com o que faz com que ele possa trabalhar o meio onde está. Já o ser encarnado, este que detém o conhecimento, o discernimento, não pelas ideias apenas, não pelos estudos pragmáticos que existem na Terra, mas quando ele começa a trabalhar seu livre-arbítrio, este, então, se é preparado para começar a cocriar com Deus segundo aquilo que já aprendeu a sentir, segundo aquilo que aprendeu a entender. Começa um processo novo para este ser, onde ele começa a ver que tudo o que ele faz tem uma reação, tudo o que ele acha tem um efeito, tudo o que ele vê de efeito teve uma causa, onde ele, então, começa um ciclo, muito tempo, se ainda se leva, para ele poder entender toda a responsabilidade que Deus lhe deu. Solamente depois de muito trabalhar, só depois de muito tempo, sentir, é que ele começa a compreender que tudo a sua volta foi feito com muito amor, onde esse Espírito já não mais pensará apenas nele, não irá querer cuidar apenas dele, não irá pensar apenas no que ele quer ter, mas sim do que ele pode fazer, do que ele pode trabalhar, do que ele pode ajudar, do que ele pode compartilhar, não com aqueles encarnados apenas, mas com todo o exemplo de vida que Deus coloca na sua frente. Estes, que já atingiram esse estágio de conhecimento, se tornam luminares, se tornam espíritos, que são na cala a terra chamada de santos, espíritos bons, espíritos fraternos, espíritos bondosos, caridosos, que vêm na terra com o compromisso de fazer com que este amor possa chegar a todos os corações. Percebam, todos eles estimulam em todos um sentimento melhor, um sentimento de mais amor, para que os espíritos possam assim desenvolver os seus talentos. A este que estará cá trazendo a energia da Mãe Santíssima, a este que vem a ensinar aqueles que querem mudar os estágios da sua vida, a esses que não mais irão preocupar-se apenas com o estado momentâneo que estão vivendo, porque já atingiram um conhecimento melhor e um sentimento maior para compreender as vibrações que vêm de Deus. A esses que estão nas igrejas, nos centros, nos templos religiosos, a esses que estão nas sociedades espalhadas, nas veras, nas várias camadas existentes. Não são ricos, não são pobres, não são blancos, não são negros, são espíritos sapientes que atingiram o discernimento da alma e agora são atraídos pelo magnetismo do amor para poder juntar e multiplicar a energia de Deus. A todos esses que recebem agora a energia de Deus, mentalizem o chamado do Cristo, mentalizem as palavras do Cristo, mentalizem o exemplo do Cristo, mentalizem a Mãe de Jesus para que as suas vidas possam assim se unir de novo dentro de um compromisso só, dentro de um pensamento só, dentro do mesmo amor. a estes que fazem toda a energia do universo tirar, não somente da sua vida, mas de todo o universo à nossa volta, não somente deste planeta, não somente desta constelação, não somente desta galáxia, não somente destes universos, não somente de tudo que lhe amamos de infinito, a estes que movimentam a energia do todo para que tu possa movimentar tua própria energia. Mentalize, os seres vieram para te arrugar numa energia diferente de tudo aquilo que tu já conheces. Deus bendiga.